Obrigado por nos visitar, mas não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Mas ele pegou meu número no Instagram e 10 horas da manhã me mandou uma mensagem. Cara, eu moro aqui em Santa Filomena, tá chovendo pedra. O cara me escreveu essa mensagem. Foi uma tempestade de pedra mesmo, né? Foi impressionante. Tempestade de pedra. Aí que é a primeira coisa que eu faço, cara. Eu mando, primeira coisa, quando mandam isso, eu mandei pro Zurita na hora. Eu falei, Zurita, o que que tá acontecendo? Olha aqui e tal. Foi um dos primeiros relatos que ele teve também. Foi desse cara que me procurou. Olha só. E aí depois, aí começaram. Aí o que que acontece? Só pro pessoal entender, né? Vem, começa a vir esse monte de relato. Abramon tem a rede. Tem lá, cento e tantas estações. Aciona a galera, né? Galera, hora tal, vocês detectou alguma coisa? Onde que detectou? Não detectou? Como que tá, assim? Isso, exatamente. E aí o pessoal vai lá naqueles registros. Opa, eu detectei, eu também. Aí pronto, beleza. Aí o Clima ao Vivo também, né? Que ajuda. Isso, o Clima ao Vivo é parceiro de vocês. Isso, parceiro e tal. Isso mesmo. Não tem o alarme, né? Mas tem uma hora você consegue pegar. Com a hora você consegue pegar. E aí, Santa Filomena, acho que a galera sabe o que aconteceu. Foi um bólito que explodiu de dia, né? Foi. Foi de dia, era tipo umas 10 horas da manhã mesmo. Nessa cidadezinha, Santa Filomena. E choveu pedra mesmo, cara. No centro da cidade também. No centro da cidade, é. Não, caiu uma numa casa, no quintal. Foi, é. E esse cara começou a me mandar um monte de foto. Falei, caramba, que doideira, cara. Exato. Ah, vem aqui e tal. Mas aí acabou que a Bete foi, né? O multinho, acho que foi também. Foi, foi. Foi um pessoal dos Estados Unidos também. Não lembro o nome dele. Vem a galera. Esqueci o nome dele agora. E aí, o que você achou disso tudo? Deixa aí nos comentários. Só não esqueça, não precisa xingar nem ofender ninguém. Deixa o seu joinha. Não custa nada e nos ajuda demais. Convide seus amigos. E aí, o que você achou disso?